Fala galerinha, olha eu aqui de novo, voltando aqui com a novela, mas tem que dar todas as dicas pro pessoal, enfim, facilitar Esse aqui, é novamente ele aqui ó, o A22, Samsung Galaxy A22 O último vídeo que eu fiz dele foi sem computador no Android 12 Então, você que não tem computador, quer fazer sem PC, olha aqui o vídeo aqui, que vai estar aqui o link aqui No primeiro comentário fixado aqui no topo, no comentário, vai estar um link aqui do vídeo onde eu faço esse aparelho aqui sem computador Remover a conta Google dele sem computador, sem PC no Android 12 Aqui, pra quem tem computador, pra quem quer fazer as coisas mais rápido, vai fazer por aqui no computador É bem rápido, demora uns dois minutinhos, como eu estou fazendo o vídeo, vai demorar aqui uns quatro, quatro minutinhos, cinco minutinhos, entendeu? Então, tem que explicar pro pessoal, vocês vão aqui ó, o A22, Android 12, agora mais rápido, pra facilitar o pessoal Sem PC, entendeu? Não, no caso aqui é com PC, sem PC é o vídeo que tá no comentário fixado A gente vai baixar um programa, o nome do programa fica lá no blog do Raposo, que se chama Raposo Lindo 1 Clique Quando eu acabar de desbloquear, eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão baixar, aonde vocês vão fazer o download do programa Raposo Lindo 1 Clique Então, preste atenção no vídeo, veja o vídeo até o final, pra você visualizar aonde baixa o programa que eu vou estar utilizando aqui agora Antes de mais nada, toca aqui na opção chamada de emergência Toca aqui ó, estrela, sustenido Zero, estrela, sustenido Desce aí nessa tela de teste Vai conectar o cabo USB que já esteja conectado no computador, conectem no celular Já reconheceu Já reconheceu Reconheceu o A22 Android 12 mais rápido agora Então vamos aqui, vamos aqui para o computador Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês aonde vocês vão baixar Meu computador deu pane pessoal, tive que levar no conserto Formatar ele, entendeu Eu estou utilizando esse aqui, que estava na gaveta aqui, nem estaria as coisas dele aqui direito, entendeu Então tá aqui, como é que deu um pane aqui no celular Deixa o telefone com a tela acesa Vocês vão baixar o programa aqui, Raposo Lindo 1 Clique, entendeu Ele tá aqui ó Vocês vão abrir, vocês colocam na área de trabalho, criam uma pasta Colocam na área de download, colocam quando vocês quiserem Ele tá aqui ó Pra vocês também, quando vocês abrirem ele, vocês vão extrair Vocês podem extrair e descompactar, entendeu Se tiver em formato de enrado, vocês podem abrir ele manualmente Tudo bem, não tem problema Esse aqui ó, remove FRP, às vezes fica escrito .exe Mas esse instalador aqui ó Vocês podem extrair, depois de extrair vai aparecer o instalador aqui ó Só dar um toque ou dois toques para abrir Diz que sim abrir Outra coisa, o programa já abriu já Vocês tem pessoal, vocês tem que desinstalar o seu antivírus Desabilitar seu antivírus, senão vocês não vão conseguir baixar e nem instalar o programa Desinstale seu antivírus, desabilite, desativa seu antivírus Vamos precisar também dos drives da Samsung que vocês vão baixar os drives e instalar os drives da Samsung Eu vou mostrar também aonde vocês vão baixar os drives da Samsung Certo? Feito isso, o programa aberto aqui, o programa abriu Como tá atualizado, vocês vão aqui nessa opção aqui ó Remover FRP a partir de agosto Toca aqui e vai dar um ok aqui Toca, dá um ok Pode dar ok, pá caramba, ok Só aguardar uma notificação no celular aqui, só deixar a tela acesa Que vai ser Tony Só aguardar Só aguardar Esse é o A22 Pronto, acabou, 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 já desbloqueou, já desbloqueou Já desbloqueou Aqui ó Toca em sempre permitir E permitir e já desbloqueou Foi Tony, foi Tony É só tocar aqui ó Remove FRP a partir de agosto Vai aparecer pra dar ok no computador Se dá ok é só aguardar e pronto Agora eu vou mostrar pra vocês Pronto, estou de volta, acabei Apertando aqui na câmera Aqui ó, a câmera apagou Como eu tava falando Vou mostrar pra vocês aonde vocês vão Baixar o programa Raposo Líder que eu utilizei agora, entendeu? Já desbloqueou, quando marca a depuração Só ele reinicia e desbloqueia sozinho Vocês vão no Google, no Chrome, no navegador de vocês pessoal No Google, no Chrome, no Google, no Chrome No navegador, no computador de vocês Digita só recebe InfoCell que é o endereço do Blog do Raposo Só Só recebe InfoCell Vocês digitam em pesquisa só recebe InfoCell E vão parar aqui no Blog do Raposo Terça-feira Só recebe Aqui ó, já desbloqueou, reiniciou Acabei apertando aqui na câmera sem querer Enfim Chegou no Blog do Raposo O programa fica lá embaixo pessoal Vocês vão fazer o download aqui ó Então vocês tem que aguardar o vídeo até o final Pra vocês saberem onde vocês vão fazer o download do programa que eu utilizei agora Entendeu? Vou mostrar pra vocês já já Aqui ó Esse é o programa aqui ó Raposo Lindo 1 Click Esse foi o programa que eu utilizei para remover a conta Google do A22 Android 12, enfim Android 11, tanto faz Beleza pessoal? Isso aqui Aqui também tem os drives da Samsung Vocês baixam, toca e baixa, instala E aqui o Raposo aqui que eu utilizei O programa que eu utilizei Toca aqui, vai fazer o download do Mega Enfim Não se esqueça de desinstalar o seu antivírus Desabilitar o seu antivírus E aqui foi Doni Já recebemos o dinheiro do menino do A22 Bem mais rápido do que o vídeo que eu fiz Entendeu? Fica essa dica pra vocês aí ó Remover o conta Google A22 No computador E também tem 100pc aqui no primeiro comentário fixado Só receber o dinheiro, valeu